A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é a buzina? O que é que é que é que é a buzina? O que é que é que é a buzina? O que é que é que é a buzina? O que é que é que é a buzina? O que é que é que é que é que é a buzina? Onde que é que é que é que é que é a centauri? Vamos na centauri então Buzina 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 Opa Levamos o fumo Levamos o fumo Levamos o fumo Levamos o fumo Eu falei pra você, né, Renan? Falei pra você Mentiroso, nem tá no telefone Mano, eu vou devolver aqui, rapaziada O carrinho É, mano, levamos o fumo O Gui, você viu ele vindo? Eu vi ele vindo na bota E ele fez Sério, viado Eu não vi que ele tava vendo Não, mano, foi bom filantro Pô, você viu os caras vindo, mano? Eu vi, vai sair correndo Devolver lá Vou devolver o carrinho, rapaziada Né? Devolver ali Olha a minha muleta ali Ai, ai Muletinha Está aqui a bichona Agora vamos partir pra casa Desligar a chave Ah, pegar a sacola Peguei a muletinha Tchau, carrinho Partiu? Ah, por favor Obrigado Segurança também aqui, né? Deixei a motorizada ali E já era Vamos, Gui Ai, mano Nossa, é mó ruim andar igual vocês andou, hein? Muito bem Mano, porque agora eu tô andando É ruim, mano Nossa, foi tão legal ficar com aquela Mano Tipo, é outro nível, tá ligado? Você tá de cadeirinha, mano É, isso mesmo Você não gasta energia Não gasta perna Não se cansa Tem lugar pra levar as coisas Agora também eu tenho coisa pra levar, né? Você tem Você? Vamos embora então Vamos embora que o carro tá... Vai, você falou Vamos embora O cara tá esperando lá fora pra poder comprar um carro É, o Renan tem um carro pra comprar Vamos lá, então Vamos É, rapaziada Depois de andar no shopping inteiro com aqueles... Aqueles carrinhos que vocês querem andar um dia na sua vida Mano, eu vou andar com o meu carro Meu amigo Que rolezão foi hoje, velho Namorou mesmo Quem gostou do dia de hoje? Eu, meu bem Eu nem andei Gostei Levou o fumo de segurança Ah, levei Que eu passou Eu vou ter que ficar dando fuga Por quê? Segurança Mano, mas teve que dar Dá pra esse carro aí Agora esse carro tem ar É, eu sei É que eu preciso sentar Eu ainda tenho necessidade de... De uma amuleta ainda Ai, ai Chegamos Mano, lembrando, rapaziada Eu tô com 0% de gasolina Não vai dar pra ligar o ar Vai acabar a gasolina Você... Eu fiz o cocôzinho do dia O quê? Você acabou a gasolina Cocô? Por quê? Não sei do que eu tô te falando Você tá maluco? Se acabou a gasolina, eu peço um Uber DC Ah, faz pra lá Você vem comigo, você mora comigo Nem que for empurrando Ô, na moral, velho Tô com 0% Eu fico bonito de juju, né? Desse jeito? Bonito, Renan Lindo Maravilhoso Mas você tá cantando pra cara, né? Rapaziada Deixa eu ver Vamos, vamos Deixa eu ver Renato, hein? Tô rindo Ô É Nelson ou não? Você não cozinha? Não Nossa, Renan, feia Fica muito feia, irmão Feia, hein? Você vai lá ou beija a zona? Beija Beija disso E eu, e eu, e eu É polarizado, hein? Ô Escreve Pause O Léo não combina com o juju Olha, olha Ai, olha Peraí, peraí Aí Oi E eu, e eu, e eu Fica lindo Fala aí É polarizado, hein? É claro que é Fala aí Falei 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 É contra a mão, galera Bom, galera, seguinte E aí, garainha? Mano, vamos nessa Vamos lá, meu passeio Ó, fiz um drift aqui E aí, garainha? Onde que vai, mano? Pra saída Direita ou esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda Aqui, ó Tira o oco, você não tá enxergando nada É, não tô mesmo Tá ligado, meu passeio Vamos pra saída Vamos embora Ô, passa Você não tá ligado, passa Ó, lá, pega Primeiro esquerdo Passa Ô, passa Você tem que dar certo Colocar o cinto aí E passa Ô, menor Ô, menor É o dogão aqui O cachorrão aqui, ó Ô, menor Peça atenção nas ideias aí, menor Coloca o cinto aí Mestre essa palavra aí Cuida de ser mãe E passa Ô, passa de maior Coloca o cinto aí, meu passe Parece que não tá pra cheio Pode continuar esse nariz aí Parece que não é pra hoje Não, parece que passa Passa, não passa É você que tem que colocar o cinto Passa É verdade Você não fala assim que é meu irmão Ai, ai, ai Tá ligado, senão Eu vou te encher de pipoca Você não fala que eu vou dele assim Ô, seu tonto Ô, seu irmão Você tá ligado que eu sou o passa dele Eu passo dele Fala desse jeito Que eu gosto Do jeito que eu quero É, mano Desculpa aí, parceiro Tem um monte de carro atrás Tudo estacionado Caralho, parece que eu não consigo Passar carro aqui Nossa, meu Nossa, meu Renan me deu um tapão, mano Renan me deu um tapão Na real mesmo De verdade Não mesmo Pode ser que eu tô tanta raiva É, mano Parece que o segurança ficou atrás do Renan Ele descontou a raiva em mim Achei, passa Achei, passa Vira a primeira direita que passa Vira aqui que passa Olha lá o segurança Olha o segurança Vindo atrás de nós É pra cá ou pra cá, caralho? Aqui, velho A saída Sempre do lado de saída Uma seta, você vira pra ela Ô, passe Eu vou falar uma coisa pra você, passa Posso falar uma coisa pra você, passa? Tá, toma Esse tapão que você me deu aqui Nunca vai passar, passa Tá doendo até agora Mano, eu tinha esse óxido Que eu tô chegando lá Tá de noite Meu parceiro do céu Bom, meus parceiros do céu Mano, esse vídeo de hoje foi esse Se você gostou muito Deixa o seu like, tá ligado? Inscreva-se no canal Se você não for inscrito, tá ligado? Passa, tá isso Valeu, falou e fui Ai, qualquer brilhante As duas, né? Tchau 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 Tchau